O Paulo dizia que se entusiasmava ao olhar para a janela de uma casa porque o fazia pensar sobre aquilo que haveria no seu interior. O Paulo dizia que se entusiasmava ao olhar para a janela de uma casa. O Paulo dizia que era um homem que não usava usar todas as suas possibilidades. Ele não fez o Se Eu Fosse-Ladrão numa postura de género, já no meu leito de morte. O filme está completamente evado de vontade de viver e se há alguma coisa se lamentar ali é não se ter vivido mais. E aí Obrigado.